O Presidente da Assembleia Nacional, Fernanda Piedade Dias dos Santos, incentivou nesta quarta-feira em Luanda os deputados a trabalharem sempre na busca de consensos para o bem comum. O nosso Parlamento é constituído por deputados de vários partidos, há uma coligação de partidos. Existem posições políticas diferentes, opções diferentes, mas temos um denominador comum. Somos angolanos, irmãos, e temos o dever de trabalhar sempre na procura das melhores soluções para o bem do povo. Fernanda Piedade Dias dos Santos, que falava na cerimônia de cumprimentos de fim de ano, disse haver toda a necessidade dos deputados aprenderem sempre uns com os outros. O Parlamento da República de Angola é um órgão de soberania, é unicamaral, representa o povo e é investido com o poder legislativo. É composto por 220 deputados, sendo 130 são eleitos pela representação proporcional e 90 pelos distritos provinciais. Os deputados são eleitos de 5 em 5 anos. No quadro das eleições gerais de 2017, a quarta legislatura da Assembleia Nacional conta com 150 deputados do MPLA, 51 da UNITA, 16 da Coligação Casa CE, 2 do PRS e 1 da FNLA. Legenda Adriana Zanotto